Você gosta de armas? Gosta de sangue? Eles te matavam parte dos arqueólogos, bebê. Então, perca tempo, você é um dos nossos. Vocês dão o caminho certo. O único caminho que te levará às trevas, bebê. Em breve nós nos conheceremos. Continue assim. E venha pro primeiro ato. Uma carreira esticada, um baseado, enrolado. Vai, continue assim, vai pro buraco. Calife pesado, você paga um pau. Ele diz que sentando o dedo no outro acha normal. Só na leste, ruas quebradas, fodidas. Olha o corpo ali, não sei. Dizem que foi a polícia, puta nas ruas. Adulterio, disser que os maridos, caralho, porra, mano. Esse é o nosso paraíso, periferia. Não importa. O lugar. Todos os atos são parecidos. Tem que saber levar. Play mozada, traga as bocas. Pra ficar bem louco. Estão aí. Tem a carreira pronta. Vai querer ou não? Nos falta. Então, por que não podemos? Foder com ele. Dito que se foda. As críticas e os seus poderes. Pipoca nas madrugadas. E destas com passadas. Mais um. Morre. Dando entrada. Pou, 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 pou. Essa não se recuperou. É pra te alertar. E você não melhorou. Sai andando daqui. Ocusão ou zé. Porque na minha banca não cola mané. Sangue bem. É. Sangue nos olhos. É. Aqui na banca não cola mané. Sangue bem. É. Sangue nos olhos. É. Aqui na banca não cola mané. Aplique. Vá pro segundo ato. Segundo ato é consciência e você não se liga. Preto é um que o próprio irmão discrimina. Ideias atrasadas, atos incoerentes. Ainda vive de ilusão, otário, simplesmente. Não pensa no futuro, só quer viver no escuro. Só pensa em zona, não quer ser um cara bacana. Vive criticando e alugando os outros. Cê matando a cada minuto como muitos outros. A atitude absurda você nunca muda. Cê tá enquadrado agora, ô filho da puta. Atrasar ideias é muito vacilão. Pare e pense um pouco em autovalorização. Tem que aprender, procurar saber. Porque nesse caminho você vai morrer. Consciência humana não paga comédia pra você. Só capeta arisco, otário, vai se fuder. Não somos bandidos, mas caras conscientes. Nós queremos ver sua melhoria, fazer esquecer o seu passado. Vê com muitos não passam 25 anos. Você quer esse destino, vai mudar seus planos. Posso e pode colar em tudo. Eu tiver a atitude certa. Fazer parte do movimento. Tirar o barato com a nossa galera. Mas se continuar com essa atitude, José. Não, na minha banca não cola mané. Segue bem. É. Segue nos olhos. É. Aqui na banca não cola mané. Segue bem. É. Segue nos olhos. É. Aqui na banca não cola mané. Eu sei que são poucas oportunidades para quem nasce aqui. Que são muitos os que vivem as custas da miséria daqui. Que G.O.G. Forma um bloco. Pode crer. Podemos ser muito mais que simples drogados. Podemos juntos tirar nosso corpo rosto os favelados. Se você se interessou, se sensibilizou. Maiores informações, recados. É só bater nos lá com Deus que sempre está ao nosso lado. E aí, moleque. Consciência humana mostra o terceiro e último ato. Trabalhar os fins de semana, curtir, tirar um barato. Curtir o som pesado e conscientizado. Como muitos que temos pra ser averiguado. Tirar uma onda com a mina dos seus sonhos. Alertar, formar de rap nesse no seu e-próprio. Andar com os amigos, arquecer, ensinar o bandido. E a escola pra aprender, não ficar um burro ou esquecido. Segredo discriminar e aí para dar uma pancadaria. O direito, o seu respeito no dia-a-dia. Não deixe colar mané atrasada em sua volta. Como existe muito sem atitude e filantra. Se depois do que eu te disse é feito, não vou encalzado. Por muito, serás desprezado. E pra sempre tirado de zé. Porque na minha banca não cola mané. Sangue B, é! Sangue nos olhos, é! 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 Aqui na banca não cola mané. Sangue B, é! Sangue nos olhos, é! 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 Aqui na banca não cola mané. Sangue B, é! Sangue nos olhos, é! 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 Aqui na banca não cola mané. Sangue B, é! Sangue nos olhos, é! 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 Aqui na banca não cola mané. A CIDADE NO BRASIL